Bom, o brinquedo que eu vou trazer aqui na loja do tio hoje é o Dragão Luz Alada. É um brinquedo, como vocês podem ver, muito bonito. A gente tem ele aí no poder de safira, que é esse azulzinho. Você vê aqui que as asas são de silicone, né, que dá para você mexer bastante. Aqui também a parte dos chifres dele, também silicone. A linguinha também. Você vê que é um brinquedo com acabamento muito bom. Uma peça, assim, realmente muito bonita. Olha aqui o detalhe das escamas dele. Que bonito. A gente vê, ó, foi feito com muito carinho, assim. Nível de acabamento muito, muito bom mesmo. E a gente vai ter ele na cor azul, né, que seria o Dragão de Safira. E na cor vermelha, seria o Dragão Rubi. Olha só. Qual dos dois vocês acham que é mais bonito? Eu tendo a gostar mais do azul. Porque quando eu era adolescente, eu li um livro que se chama Érabel. O personagem, ele era um cavaleiro de dragão. Ele tinha um dragão fêmea azul que se chamava Safira. Eu tendo a gostar mais por conta disso. Quem mais aí gosta de dragão? O dragão é muito legal, né? A gente não sabe se é um monstro, se é um animal. Às vezes ele é bonzinho, às vezes ele é mal, dependendo da história. Mas são criaturas, assim, fascinantes. Esse brinquedo aqui, ele também, ele anda, né, e ele acende os olhos. Ele precisa de três pilhas palitos pra funcionar. Eu vou colocar as pilhas nesse vermelho aqui e fazer um teste. Pra quem tá assistindo o vídeo ver como é que é. Bem tranquilo de colocar. Se você for criança, você pede pra um adulto. Vai precisar de uma chave de fenda. E se você for maiorzinho aí, acho que você consegue, tranquilo. O mais difícil é arrumar as pilhas palito, né? Aí vai pegar do controle aí da TV do papai. Vou colocar aqui as pilhas. As pilhas, ó, que eu vou mostrar aqui no vídeo, e nós vamos na barriga do dragão. Vou colocar aqui. Vamos ver. Ele dando vida a ele. Três, dois, um. Pega pro lugar. Olha que legal, os LEDs, né? Eles dão tipo um efeito nas asas do brinquedo. Só acho muito legal. As asas são transparentes, né? O LED dele reflete nas asinhas dele. Bom, é isso. Tá feito aí o unboxing do brinquedo. Se a gente tiver interesse, vai ter o link dele aí no site, né? Vai direcionar pra minha loja. Esses brinquedos, como eles têm um valor agregado um pouco maior, eles costumam ser um pouquinho mais caros, mas sempre que a gente vai atrás, a gente consegue fazer opções de parcelamento, tá bom? Qualquer dívida, tá bom? É só chamar. Fica um pouco mais dele aí, né, assim? Fica um pouco mais dele, né? Fica um pouco mais dele.